Tejo Suoca Com todas as fibras do teu coração E nós queremos te ver progressista Com grandes conquistas, ó caro torrão Tejo Suoca, cidade tão bela Como se fosse a tela de um grande pintor Tejo Suoca, terra idolatrada Tu és nossa amada com todo o vigor Tejo Suoca, terra idolatrada Tu és nossa amada com todo o vigor A tua origem de tribos indígena Te torna mais digna, te faz mais viril Teus nobres filhos te emanciparam E te consagraram, terra varonil Os teus produtos, algodão e mel Te deram troféu de grande celeiro A nossa fé se reza um ministro São Pedro por Cristo, o teu padroeiro Tejo Suoca, cidade tão bela Como se fosse a tela de um grande pintor Tejo Suoca, terra idolatrada Tu és nossa amada com todo o vigor Tejo Suoca, terra idolatrada Tu és nossa amada com todo o vigor Tu és nossa amada com todo o vigor Tejo Suoca, terra idolatrada Legenda Adriana Zanotto